No Tag Games de volta e galera vamos pra mais um vídeo da nossa Master Liga com o Grêmio, velho Deixa eu até abrir o vídeo aqui da última Master Liga pra ver o que vocês me pediram né gurizada Aqui eu já falei, eu já falei, aqui a Master Liga, os modos que eu faço, os vídeos, cara é vocês que decidem, beleza? Então vamos ver o que vocês comentaram aqui, compra logo o Paquetá, senão o Flamengo vai ficar com ele E você vai ter upando ele à toa, foi o Sr. Nubinho que falou, realmente cara, a gente tem que ver isso aí mesmo, velho Negúcio é seu, vamos ver o Paquetá Cadê o Paquetá, Paquetá a gente tem que dar um gás nele, velho Ih rapaz, cadê o Paquetá, mano? Ah, como ele é emprestado, ele não aparece aqui, é isso mesmo? Ih rapaz, outros clubes Paquetá Iniciar negociações de transferência Eita Tá difícil contratar ele, velho Noventa e oito Ah, para A gente vai ter que negociar, velho Mano A gente vai ter que negociar ele Meu Deus, cara Quem a gente vai colocar no lugar? Quem a gente vai mandar pra... Ixi Tony Anderson há vinte anos, né? Ai rapaz JPR tem quantos anos? Vinte e um É isso, velho, ele tá com vinte... Ele tem... Sessenta e oito, sessenta e oito, sessenta e quatro só de overall Caramba, velho Mano Ferrou muito, cara Negociação com o Flamengo ali Tá em... Meu Deus, a gente não tem esse dinheiro, velho Eita Oitenta e nove milhões Cara, um jogador pra trocar A gente podia colocar um jogador pra troca aqui, né? Mas quem é que eles vão querer, velho? Botar alguma joga em promessa? Ah, o Lincoln vai evoluir também A gente tem que tentar o Lincoln aí Ele não vai evoluir com o Lincoln Mandar o Marinho, cara? Ih, rapaz Marinho eles não querem não, hein? Ih, rapaz Eles querem o cara novo, eu acho Ramiro Ramiro não, né, mano? Michel Jailson Vamos tentar mandar o Jailson Eles não querem o Jailson, não, velho Aí ferrou, mano Nossa Vou tentar isso aqui Vamos ver Negócio só com o Flamengo vai dar ruim, né? Mas vamos ver O Arthur já vai vir, beleza É, mano Só não sei o que vai dar com o Paquetá Tá muito caro, mano A gente vai ter que vender mais Ahn O que que falaram mais? Contratar o Pedro do Fluminense A gente já tentou Vamos tentar novamente O Pedro do Fluminense Se vier, veio Se não vier, não veio O problema é que a gente tá tentando Contratar o Paquetá, né, velho? E se o Paquetá não vier, mano É, rapaz Pedro do Fluminense Tá, mais pra baixo Aí 21 anos, cara Esse aqui é o cara Pra vir pro nosso time Ó a taxa 30 milhões Opa Opa que dá, hein Vamos ver o salário dele Um ano Bônus pro atuação Bônus pro gol Cara, bônus pro Vitória Vamos dar o bônus pra ele Vamos ver se ele vem Acho que o Pedro agora vem, hein O Pedro vai querer vir Pedir o Arrascaeta também Tentar o Arrascaeta também O problema é se aprovar os caras tudo A gente não vai ter dinheiro depois Pro Paquetá Mas depois a gente A gente tenta vender alguém Pra conseguir o O Lucas Paquetá, né? Ó o Arrascaeta, meu 24 anos, velho Tá muito valendo Mas Nossa, não dá Não dá O Arrascaeta logo agora não dá Então por enquanto são esses, cara Por enquanto são esses Vamos ver O que vai acontecer E pediram pra gente tentar também Colocar mais as jovens promessas, né? Tony Anderson Lincoln O Jean-Pierre, inclusive O Vico também Mas são jogadores meio ruins, né, cara? Contra o Chapecoense Então vamos colocar o time misto Vamos Vamos tentar então A gente tira aqui o Jael Então botamos o seu Travante O Vico, a gente joga do Travante, né? Ou não Acho que joga sim Seu Travante aí, Vico Beleza Ó, o Michael tá mal Ó, o Jump R também tá mal aqui, velho A gente pode colocar aí, então O Tassiano tem quantos anos? 22 Vou botar o Tassiano, então, pra jogar Boa, Tassiano O Tulu está mal Vou botar o Iago Nossa, Iago Tem quantos anos? 23 O Julio Capixaba tem quantos anos? 21 A gente uniu o Capixaba, então Pra dar aquela evoluída Marota Beleza Cara, vou tentar botar mais maluco aí pra jogar Tô entendendo se tá mal Vou colocar só as lendas aí pra Tentar o Alisson aqui na direita Vou botar não Bota o Alisson aqui no meio atacante Cara, vamos ver o que vai dar isso aqui, mano Tem o PP ainda também O PP te emprestou Não, tá ali Mas ele tá mal nessa partida Mas o time vai ser esse Opa, o Julio Capixaba tá mal, velho Tá certinha pra baixo Não, o Moro na esquerda, não Moro do Cortez, então O Moro tá inspirado Vou botar ele ali na reserva Então, bora pro jogo Grêmio e Chapecoense Nossa, vai começar o jogo Grêmio e Chapecoense Vico já começa ali Com o Everton Vamos que vamos Ih, Vico Olhei pro lado Vico já tava perdendo a bola Que beleza Olha lá, Chapecoense Vindo Gol Gol deles, mano Não acredito Agora botar time em mim Isso vai dar nisso, né Não, não vamos substituir ainda Não vamos substituir ainda Olha ali A zaga não existiu Boa, Marcelo Grêmio e lá vai Vamos, cara Vamos pro outro ataque Vamos, Paquetá com a bola Paquetá com a bola Paquetá tá com a bola Paquetá com a bola Paquetá com a bola Olha lá Vico Paquetá Defendeu o goleiro Paquetá tá puto Paquetá não gostou Já chutou o gramado E vamos que vamos E vamos que vamos Vamos, Luan Bota pra área essa bola Vamos virar esse jogo Defendeu o goleiro Tá malandro Tá esperto Vai terminar o jogo Termina o jogo Termina o jogo não, né, cara Primeiro tempo Tá louco, Marlon? Termina o jogo Perdeu a partida daí, mano Tá louco? Tô falando errado já, mano Termina nada Oh, rapaz Vamos virar essa partida, rapaz Aqui é Grêmio Poramba Não podemos perder, não Temos que alcançar a liderança Paquetá Everton Vico Que bolão Que não deu certo Vamos, Jeromel Jeromito Jerodeus O Kahneman Rasga Esse é o Kahneman, né, cara Esse é o Kahneman Vico Paquetá 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 Já voltou pro Vico Errou o chute Vai Paquetá Cabecei a bola Que que é isso, meu amigo Que que é isso, meus amigos Ai, ai, ai Ai, ai, ai Vamos, Cortez Ah, cara Olha pro lado ali, velho Pro Jeromel Vai, vai, vai Toca Vamos, vamos Vamos que a gente quer A gente quer gol, cara A gente quer gol A gente quer gol Bolão Vico Alisson Pro Ramiro 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 com a bola Kahneman Paquetá Pro Tassiano Defendeu o goleiro, velho Defesaça, hein Vico vai sair Vai sair o Vico Vai sair o Vico, mano Agora o bagulho vai ficar sério, hein Voltamos do Gabriel Gabriel vai jogar de meia atacante Que junto com a agulizada aqui Só o Everton aqui no ataque Vai entrar Deixa eu ver quem mais entra Não, vai entrar mais ninguém Não vai Vai entrar o Lincoln, cara Vai entrar o Lincoln Vai jogar lá no ataque Vamos que vamos Lincoln e Everton É correria agora Lá no ataque É correria no ataque Vai dar certo Vai dar bom, velho Vai dar bom que eu tô ligado Vai dar bom que eu tô ligado Vai dar bom que eu tô ligado Uh Ih, rapaz Vou pegar aí, Cortez Vou pegar, Cortez Que isso, mano Erramos muito Boa, Marcelo Ogroi Que alança pra frente Essa bola bem forte Isso aí Pro Paquetá Ah, demorou demais Mas deu certo Everton Demorou, velho Alisson Bolão, velho Que bolão Vamos lá Alisson Recomeça o jogo Ah, mano Não, é Esses gols Esses gols não Esses chutes Passe Esse lançamento Que isso, velho Que isso, velho Ah, tomamos então Bolão, velho Deu certo Vamos, Lincoln Vamos, Lincoln Pro Everton Pro Kahneman Lá pro Everton Deu muito errado A bola ali pra ele, velho Ah, a gente vai perder esse jogo Tentamos o time misto Pra dar aquela azucrinada Mas vai dar ruim Vai dar ruim Tira Bolão, velho Que isso Pelo menos empate, né, cara Pelo menos empate Vamos, Everton Vamos, Everton Não era pro Everton, cara Tava impedido Era pra trás Eu ainda botei pra trás Aí viajaram demais, velho O Paquetá tá sem forças Botou o Pedro Rocha Pedro Rocha Era bagaça O Paquetá tá cansado Vamos lá Vamos lá Time todo no ataque Coisa linda de se ver Vamos, time Vamos, time Vamos, Jeromel Ah, não acredito que não deu Pra pegar essa bola Eles vão ganhar mesmo, cara Aquele gol cagado Aquele gol cagado Bruno Cortez Tá rateando aí, Bruno Cortez Ó, dormindo o Bruno Cortez, cara Ah, a gente vai tomar o gol ainda A gente vai tomar mais um gol ainda Vamos Vamos, time Lincoln Everton Não acredito, cara Não acredito que a gente vai perder essa partida Por um golzinho Cagado Cagado Vamos Vamos que dá Vamos que dá Vamos que dá O importante é não perder O importante é não perder Decânimo Levanta Oh, miséria Não, caramba Eu postei Não Pelo amor de Deus Ah, tem que tomar essa porra desse gol mesmo Ah Pelo amor de Deus, cara Pelo amor de Deus Porra, tô aqui no cara livre, velho O Luan me entrega a bola, velho Até no videogame isso Sacanagem, Luan Sacanagem, Luan Perder esse jogo Não, cara Então é o que a gente tá esse time, cara A gente tá com o nosso time em reserva Desentrosado Já perdemos a primeira posição Mas a gente tá 3 pontos atrás do Fluminense Dá pra buscar tranquilamente ainda Então não vamos ficar Bolado Muito bolado O Paquetá Acostou ali a camisa 10 Que eu vi Aí sim, hein Aí sim, cachorro Aí sim, cachorro Próxima partida Cruzeiro e Grêmio Vamos pra essa partida E última Desse jogo E é isso aí, mano O time em casa Grêmio perdendo de 1x0 Ih, rapaz Vamos partida Cruzeiro e Grêmio Tentar colocar o máximo de titular E com setinha pra cima, né Vamos ver o time Só o Ramirinho tá mal Voltamos aí Léo Moura Beleza Cara, time titularzinho É isso aí Vamos que vamos Bora pro jogo Cruzeiro e Grêmio Vamos que vamos Vamos que vamos Vamos que vamos Vamos ganhar essa bagaça Ou não vamos Vamos que vamos E é no Mineirão Esse jogo, cara É no Mineirão Esse jogo Vamos que vamos Que dá, velho Ai, ai, ai Já é o Cruel Pedro Rocha Pro Luan Vamos que dá Vamos que dá Pra tirar essa bola daí Polão Olha lá Pro Jael Cruel Ah, ele quase pegou, velho Que isso Que maluquice Luan, Luan Olha o Luanzinho Ô Luan Era pra dar o carrinho pra frente, né Não pra trás, velho Mas beleza, Luan É beleza Vamos lá Eita caralho Aí, cara Tamo pegando bem Tamo pegando bem Cara, o Everton É muito liso, velho O Everton É um herói, cara Aqui tá Jael Olha isso Muito forte Era menos força aí, cara Era menos força aí Menos força Olha lá Olha lá O Cruzeiro vindo Tira daí Boa Marcelo Groi Acachou perfeitamente Vamos, Luan Pro Jael Que bolão, velho Ah, não Que toque de bola envolvente Olha isso É o tic-tac do Grêmio É o tic-tac do Grêmio Ah, o Pedro Rocha Ah Ai, passou pelo cânimo Aí ferrou Aí ferrou Meu Deus, amigo Meu Deus, amigo Deixamos livre ali Deixamos livre Terminado o primeiro tempo 1 a 0 É, velho Perdemos de novo Perdemos não, né Mas estamos perdendo de novo Vamos, vamos Vamos balançar essa rede aí, gurizada Vamos balançar essa rede aí 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 Pedro Rocha Olha aí, gurizada Vamos balançar essa rede aí Aí Pedro Rocha Olha lá Pro Paquetá a bola Pro Paquetá a bola Olha lá Que bolão Pedro Rocha Pro Jael Cruel Que isso Toque de bola envolvente Olha o Luan Olha aí Que bola Ah 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 Muito forte Caralho Ah Muito forte Essa bola Porque Paquetá Lá Pro Pedro Rocha Não deu Vai Luan Ai caramba Caramba Vamos perder mais uma Caramba Pedro Rocha Ah Foi bem na bola Marcelo Hermes Esse cara aí era do Grêmio Se não me engano Olha lá Olha lá Que bolão Luan Jael Cruel O Jael é muito Aguerrido e bravo Né velho Alôzinho É recebido na área Com o Carlete Vermelho O Grêmio Tive um momento De pouca criatividade Na hora De multiplicar Essa posição Detalve uma coisa Diferente Para a dificuldade A vida da defesa Do aniversário Vamos Jael Aqui tá Vamos que dá Vamos que dá Vamos que dá Opa Vai Luan Na trave Meu amigo Na trave Vamos lá Moura Que bolão Olha lá Meu Deus Cara Não vai entrar Essa bola Não Não é hoje Que a gente vai Empatar esse jogo Não Vai Meu Deus Cara Defende tudo Ah time Vai para o ataque Meu Deus Cara Sai Pedro Rocha Entra Lincoln Mudança aí No time Sai Pedro Rocha Entra Lincoln Aqui tá Já tocando Pro Everton Oi Kahneman Todo mundo na área Não acredito Não acredito Ah Perdemos Cara O Gil não deu nada De acréscimo Sacanagem Duas vitórias Seguidas Aqui velho Nível estrela Já é mais complicado Pegamos aí Duas pedreirinhas Não Não deu bom Mas tamo ainda ali Cara Na busca Pela liderança Não era pra ter perdido Pro Cruzeiro O Cruzeiro tava na cola Mas Cara Tem muito jogo E depois das transferências O nosso time Vai se ajeitar A gente vai arrumar O time direitinho Vai ficar sensacional Então Manos Comentem Aqui Quem a gente pode vender E quem a gente pode contratar E se vale a pena Vender alguém bom Pra contratar O Paquetá Que por enquanto Está com o empréstimo dele Beleza Então Comentem aí Bastante O Paquetá fracassou Obviamente Que eles não vão aceitar Aquela loucura Né E o Pedro E o Pedro Pedro Seu Travante nato Aceitado O que eles querem? Taxa de transferência 30 Salário de 6 milhões Ah Pedro Vem que a gurizada Toda quer Tu Então Quando você se apresentar No time Vai ter muita comoção Paquetá Continuar Negociações Cara Vamos ver Negociações Tá isso aí Gurizada Então Quero que vocês Comentem bastante Nesse vídeo O que vocês querem Que eu contrate Quem vocês querem Que eu venda Vamos que vamos Cara Que a Marceliga É nossa Beleza Então Deixa o like Nesse vídeo Vamos tentar Bater 500 likes Aqui nesse vídeo Beleza Lembrando que A partir de hoje Eu vou começar A trazer um vídeo Por dia Vai ser um dia Master Liga Outro dia Ruma Estrelato Um dia Master Liga Outro dia Ruma Estrelato Então Eu vou estar mesclando Hoje vai ser só Master Liga Neste horário Não sei se vai ser As 11 que eu estarei postando Ou as 18 horas Mas vai ser Vai ser sempre Um desses dois horários E a Ruma Estrelato Também Vai ser mais ou menos Nesses dois horários Mas eu vou estar sempre Aí Pretendo avisar vocês E manter um padrão Belezinha Gurizada Então é isso aí Nos vemos no próximo vídeo Comentem bastante Eu quero bastante Especulações de vocês aí Que eu vou falar Do próximo vídeo E tentar contratar E vender o que vocês querem Beleza? Então é isso aí Um forte abraço a todos Nos vemos no próximo vídeo Abraço E fui Tchau 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 Tchau